Fala galera, aqui quem vos fala é Felipe Soares, a convite do amigo Wagner Rambo para o canal WRKids. Hoje a Fast Lesson é sobre redes neurais artificiais. Com grande orgulho, tenho essa oportunidade de compartilhar com vocês alguns conhecimentos básicos dessa tecnologia, que é bastante recente e teve um desenvolvimento mais forte na segunda metade do século XX, e que hoje tem aplicações nos mais diversos setores do mundo, desde a área financeira em definição de perfil de crédito ou de tipos de investimento, até na área médica em diagnóstico por imagem, por exemplo, de doenças, e passando por agrupamento de dados, filtro de dados e sistemas de detecção. Eu utilizei no meu trabalho de conclusão na faculdade as redes neurais para fazer um diagnóstico em instrumentos de medição, um diagnóstico de falhas. Então é uma tecnologia que tem uma aplicação muito vasta, e acho que vocês vão gostar da aula. Vamos lá, vamos para a aula! Bom, pessoal, uma rede neural artificial, também chamada de RNA, é um modelo computacional inspirado na biologia cerebral. A estrutura de uma RNA contém elementos de processamento, são chamados de neurônios, e as ligações, também chamadas de pesos, entre esses elementos. E isso caracteriza o modelo conexionista das redes neurais. O peso das conexões pode ser visto como a memória do sistema. Em comparação com o cérebro humano, o cérebro humano é um computador paralelo, não linear, altamente complexo, que pode ser visto como um sistema de processamento de informações. Ele possui a capacidade de organizar os seus componentes estruturais, que são os neurônios, de forma a realizar certas computações mais rapidamente do que os sistemas digitais existentes na atualidade. Vamos considerar, por exemplo, a visão humana, que é uma tarefa de processamento de informações. O cérebro, ele proporciona uma representação do ambiente externo, e mais importante, ele fornece a informação necessária para a interação com esse ambiente. O cérebro executa continuamente tarefas de reconhecimento perceptivo, por exemplo, um rosto familiar inserido em uma cena não familiar, em um tempo muito rápido, aproximadamente 100, 200 milissegundos. Em computação convencional, esse mesmo reconhecimento pode levar muito mais tempo. Como outro exemplo, considera-se o sonar de um morcego. O sonar é um sistema de localização ativo por eco. Além de fornecer a informação da distância do alvo, por exemplo, um inseto voando, que o morcego quer capturar e se alimentar. O sonar do morcego, ele também comunica a velocidade relativa do alvo, o seu tamanho, a sua angulação e também a sua elevação. Todas essas informações são extraídas de um pequeno cérebro, mais leve que uma pena. As redes neurais artificiais se assemelham ao cérebro humano por alguns fatores. O conhecimento é adquirido pela rede através de um aprendizado do seu ambiente. As forças das conexões entre os neurônios, chamadas de pesos sinápticos, são utilizadas para armazenar esse conhecimento adquirido. O procedimento utilizado para parametrizar uma rede é chamado de algoritmo de aprendizagem. Função essa que modifica os pesos sinápticos adequadamente, visando atingir o objetivo previamente determinado. A modificação dos pesos sinápticos é o método mais tradicional de projeto das redes neurais. É inevitável falar de redes neurais sem entender o conceito do neurônio biológico no cérebro humano. O cérebro humano possui aproximadamente 10 elevada à potência 11 neurônios, participando de pelo menos 10 elevada à potência 15 interconexões, característica essa de autoparalelismo do cérebro. Os neurônios compartilham muitas características com outras células do corpo humano, mas eles possuem capacidades únicas de recepção, processamento e transmissão de sinais eletroquímicos através das veus neurais e formam assim o sistema de comunicação cerebral. Essa figura apresenta um neurônio básico abstraído da espinha dorsal de um mamífero. A partir do corpo da célula, chamado de soma, surgem ramificações chamadas de dendritos, os quais conduzem o estímulo em formação para dentro da célula, são as entradas da célula. A saída constitui-se de uma longa fibra, denominada axônio, cujas ramificações formam a chamada arborização axonal. Nas extremidades dos axônios estão os terminais nervosos, os quais interagem com outros neurônios e demais células nervosas. O meio de transmissão da informação entre os neurônios é chamado de sinapse, e o fluxo de envio de informação está indicado nessa figura pelas setas. O cérebro humano é formado por diversos tipos de neurônios e diferentes formas e funções específicas. Apenas no cerebelo são encontrados 50 variedades de diferentes neurônios. As mensagens são transmitidas como impulsos elétricos. Um único impulso nervoso carrega uma pequena quantidade de informação, e é através da interação entre os milhões de neurônios e nervos fibrosos que o processamento ocorre. O comprimento total de todas as ligações neurais é da ordem de 10 elevado à potência a 14 metros, o que caracteriza o alto nível de paralelismo do cérebro. Enquanto que um neurônio reage lentamente a estímulos externos, tempo de aproximadamente 200 milissegundos para cada reação ao estímulo, o cérebro como um todo é capaz de resolver problemas complexos em um tempo comparativamente curto, menos de um segundo ou alguns segundos. E essa propriedade de analisar problemas complexos e de reagir a situações não familiares deve ser a capacidade heurística de tomar decisões baseadas em conhecimento prévio, armazenado, e a habilidade de se adaptar a novas situações. O cérebro humano é capaz de aprender e também de generalizar. As redes neurais artificiais são sistemas de processamento de informação que possuem certas características de desempenho em comum com as redes neurais biológicas. Foram desenvolvidas como generalizações dos modelos matemáticos da cognição humana e da biologia neural, baseando-se nas seguintes premissas. O processamento das informações ocorre em muitos elementos simples, chamados de neurônios. Os sinais passam pelos neurônios através dos links de conexão. Cada link de conexão possui um peso associado, o qual em uma rede típica multiplica o sinal transmitido. Cada neurônio aplica uma função de ativação, usualmente não linear, à entrada da rede para determinar o sinal de saída. Outras características das redes neurais artificiais são, por exemplo, a arquitetura, que é o padrão de conexão entre os neurônios. De acordo com a existência de realimentação em uma rede, existem dois tipos de topologias, a feedforward e a feedback. Na topologia feedforward, não existe realimentação de saída para os neurônios de entrada. Dessa forma, a rede não mantém uma memória dos valores de saída passados e dos estados de ativação dos neurônios. Um exemplo dessa configuração são as redes perceptron. Nas redes com alimentação, as redes feedback, existem conexões da saída para os neurônios e mantém-se, então, uma memória dos estados anteriores. O próximo estado depende não somente dos sinais de entrada, mas dos estados prévios da rede. Um exemplo dessa topologia são as redes de Hopfield. Outra característica das redes neurais artificiais é o algoritmo de treinamento ou de aprendizagem, que é o método de determinação dos pesos nas conexões. Também temos a função de ativação, que é uma equação ou um limiar, um threshold, que determina a ativação de um neurônio quando submetido a um sinal de entrada, como se fosse um bloco comparador. As redes neurais artificiais Feedforward Single Layer é a estrutura mais simples. Ela consiste em uma camada de entrada e uma camada de saída. Os neurônios de entrada são geralmente lineares, propagando simplesmente o sinal de entrada para a próxima camada, conforme a figura que vocês estão vendo. A estrutura multilayer possui uma ou mais camadas ocultas, cujos nós de computação são denominados neurônios ocultos. A função dos neurônios ocultos é integrar de forma útil a entrada externa à saída da rede. Adicionando uma ou mais camadas ocultas, a rede se torna mais sensível, ou seja, aumenta-se o número de conexões sinápticas e de interações neurais. O vetor de dados externos, inserido na camada de entrada, constitui os sinais de entrada para os neurônios, da segunda camada. O vetor de dados externos, que nessa figura aparece como nós de alimentação, inserido na camada de entrada, constitui os sinais de entrada para os neurônios, que são os nós de computação, na segunda camada. Os sinais de saída dessa segunda camada são utilizados como entradas na terceira camada, e assim sucessivamente. Os sinais de saída dos neurônios da última camada constituem a resposta da rede ao padrão de ativação fornecido pelos nós de entrada da primeira camada. A figura que vocês estão vendo ilustra uma rede feed-forward de múltiplas camadas com apenas uma camada oculta, que é essa do meio. Essa rede é especificada como 10-4-2, porque ela possui 10 nós de alimentação, 4 neurônios ocultos e 2 neurônios de saída. Nesse slide eu deixei algumas sugestões de leitura de livros consagrados em estudo de redes neurais, dos quais eu extraí as informações dessa apresentação. Beleza pessoal, esse foi o Fast Lesson sobre redes neurais. Se inscrevam no canal, deixem o like, o Lidl Jewelry, exponham suas dúvidas. Aquele abraço e até a próxima!